Galera, beleza? Tô começando um vídeo aqui pra vocês. Cara, eu tô jogando só pra zoar mesmo, já peguei Dima, eu só quero zoar só pra zoar. Eu vou jogar só pra zoar, Hank vs. Sobersquatch. Dozando, pode ver. Hum, gostei. Minha bateria tá mais ou menos mais. Olha, eu só não falo muito com vocês, porque eu tô prestando muita atenção. Ó, já tem... Fudeu. Fudeu. Sem zoeira. Tem mestre aqui na partida. Ah, tá. Tá. Nós joga, nós joga. Nós enfrenta, mestre. Fechou, fechou, mestre. Fechou. Se eu matar ele, eu falo que eu sou mito. Sou uma lenda. Não encorra. Não encorra um factor. Então, se eu vou começando o termo dos vídeos, logo, logo eu vou comprar um editor pra mim e a gente começou a gravar esses vídeos assim, é fascinado. Tem uns dois squads aqui, mais ou menos. É. É dois squads. Tem que pegar uma... Claro. Puta que foi. O cara já vai me mear aqui. Puta. Nossa, porra. O cara... Os caras teve... É um mestre ainda. É um mestre. Eu vou matar ele. Eu vou ter que matar o mestre. Repratina. Gente do céu. Estou me atrapalhando isso aqui um pouco, mas tudo bem. Sem arma, tio. Puta que o perio. Ai, gente. Eu só consegui cortar isso daqui. Estou feliz, mas eu acho que não. Caralho, eu tenho que... Toma, Bratina! Tem esse capa, moço. O capa, moço. O capa, olha o capa. Agora eu vou fazer aqui. Se não, o squads inteiro ferrou. Ferrou. Só réu aqui, bebo, moço. Nossa, cara. Estou com uma raiva de silêncio. Que coisa, gente. Está jogando a precisa, filha da mãe. Está jogando... Olha lá. Olha o cara, eu deitou. Não morreu, cara. Deu um tiro lá e... Morreu. Pratina, Pratina. Já falei que eu ia começar a jogar. Vamos jogar como... Fica o jogo bem. Mas... Não, não. Peguei pra gente entrar aqui na 4. Um. Para subir. Ah, vou jogar comigo, não. Mas eu preciso de ajuda. Do nada, cara. Perdi ponto para o 1, caramba. Gente, eu vou começar... Quieto, quieto. Eu quero que eu não fanguei. Olha lá, cara. Olha lá. Vou até matar esse cara aí. Mas... Se eu quis. Meu louco, te ouve. Tchau, tchau. Vamos lá. Será que eu vou de acar? Nossa, mentira que não pegou capes aqui. Nossa, mentira que não pegou capes aqui. Nossa, mentira que não pegou capes aqui. Isso vai respeitar a sua vida, gente. Já volto. E aí, galera. Ó. Voltar pra jogar mais ouro. Deixa eu ir no momento. Não, tô subindo. Eu jogo com ele. Nossa, gente. Amor, eu odeio ficar montando cubo mágico. É 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 cubo mágico. Gente, eu tô gravando pelo celular antes, ó, aí, tipo, eu agora não tenho mais essas bostas, esses monstros, aqui, ó, tô com o line clock, aqui é buuuu, caralho, gente, se alguém gosta de jogar, não precisa, joga, também gosto, mas aí, buuuu, vai ser 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 buuuu, então, de boa, aqui, uns três code aqui, no mínimo, um, três, quatro, cara, muita pessoa, nem um, um pulo, eu sempre pulo aqui, cara, nunca tem, assim, pessoa, porra, tio do céu, mas squad tem sempre, todas as mesmas, as pessoas, não tem nenhuma pessoa, sempre pulo aqui, nunca, teve, nunca, só em squad que eu não pulo aqui, então, usar uma fama, gente, pegar uma empê, matar alguém, vamos pegar um kibe, elo kibe, elo kibe moço, ou capa moço, ou capa, gente, eu sei que, dá uma modinho usar fama, mas não quero usar fama, não gosto, mas eu não gosto, né, no, assim, como eu jogava Free Fire, quando eu comecei a jogar Free Fire, elas eram as melhores famas, agora, olha o que falam aqui, esse cara é buuuu, eu sei que falam, mas é bom pra caralho, tio, não sei, eu não consigo, o squad dele tava vivo, e o squad dele nenhum tava por aí, ó, perdi o que eu tinha ganhado, aí, fiquei com nove só, eu tô jogando na zoeira ainda, eu tô jogando na zoeira ainda, aqui, ó, o capa moço, o capa, o capa, sempre os primeiros aqui, tem que ser, aqui, tô matando com o do mágico, com o do mágico, com o bom mágico, com o do mágico, o que a gente fala, gente, não ligue pra essas pessoas que humilham vocês, gente, não ligue, porque, eu sei, tem amigo meu que me humilha, gente, me humilha, tipo, você fala, ah, esse é um pratina, cara, eu sou um pratina melhor que você ainda, tira um PVP com ele e perdeu, tira, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, gente, não tenha medo, você viu um cara falando, ah, você vai perder? Cara, eu vou, tô me esforçando pra ganhar, como você ser só um filhinho de mamãe, e fala isso, ó, e aí vai dar bola que você não tá dando bola pra ele, e não ande com essas pessoas que fazem do mal pra você, deixa eu falar, já sempre fui nessas daí, gente, eu reprovei de ano por causa dessas pessoas, sem dúvida, eu reprovei de ano por causa de pessoas, me abraçou por mal, entendeu? Como agora? Agora eu tô recuperando, ligo mais pra essas pessoas, e convida pra mim fumar na guia, eu não fumo, desi a aula, eu não vou, eu vou no sábado, eu vou, sábado sai com eles, mas eu não desigo a aula, não vai na onda de ninguém, não vai na onda dessas pessoas que faço mal pra vocês, não vai, como o Fios em Plus, sempre foi humilhado naquele vídeo, e falou, agora, eu não sou mais humilhado, eu compro, ele falou que eu compro tua vida, se você quiser, então, então, tipo, tem essas pessoas que humilham, não tão bola, pessoas que não gostam se vocês for, se eu pulo um squad que só corre, nega, não sei pra onde que eu vou, mas, vou pular daqui, vou azar, eu te tiro, vou pular naquela casa ali, né, gente, não ligue, pra mestre, tem uns mestres, cara, que joga, joga como pratina, como prata, joga como prata, gente, não, não no caminho dessas pessoas, mestre, que é filhinho de mamãe, pede, mãe, deixa eu comprar aí diamante, mãe, eu vou comprar uma conta aqui, pra mim achar que sou mestre, entendeu, eu peguei mestre, não sei, existe pessoas, não troca conta, conta desses diamantinhos, isso, só tem essas skins, skins que custa, gente, não compre, eu sei que uma vez, eu gastei dinheiro em jogo, meu pai falou, não gaste, eu fui lá, gastei, o dinheiro que eu precisava, pra mim fazer um negócio, não tinha, entendeu, não gaste, como eu quero gastar, eu penso antes de gastar, tem um jipe, bem aqui na minha frente, tô fazendo esse vídeo aí, pra sentir as pessoas, ô capa moço, ô capa, ô capa, olha o capa moço, ô capa moço, ô capa, ô capa, ô capa, coloca a cabeça aí, toma um tiro moço, ô capa, cara, de que eu quero, cara, cara, mimí ó que eu vou, E aí, o que é? Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Quarenta O gato é bom, mas ele humilha muito as pessoas. Caralho, agora eu gerei. Desculpa por ficar falando desse palavrão. Que bosta, hein? Eu sou squad, gente. Gente, vou jogar mais uma, eu acho. Mas, gente, sinta o que eu falei, gente. Sinta na casa de vocês. Pensa o que vocês vão fazer. Vê o que o pai acha, gente. Meu pai sempre falou, não compre. Eu já comprei daqui. Onde que é o verde? Gente, sinta. Bom, gente, eu vou deixando por aí. Valeu, gente. Se inscreve no canal, gente. Se inscreve no canal. Valeu, falou e tchau.